Eu acho que já não há mais o que acontecer, eu acho que o copo transbordou, ou seja, acho que agora o estágio, a fase, é de encontrar qual a melhor saída, porque nós estamos diante de um impasse com o presidente da República em minoria, mas que preserva algo em torno de 25% de apoio eleitoral, o que não significa apoio para golpismos, são coisas diferentes, mas ele mantém uma certa força, um certo apoio, porém já não detém as condições de governabilidade, então nós precisamos achar a saída, e nós estamos exatamente nesse momento, para que as instituições encontrem o pacto para fazer com que o Bolsonaro seja uma página virada. A versão dominante, até 48 horas atrás, era esperar as urnas, esperar a eleição, derrotá-lo lá, mas a estas alturas, Caio, eu acho que o copo transbordou, porque o Brasil não terá sanidade institucional para suportar um presidente liderando um autogolpe, um presidente que quer golpear a sua própria institucionalidade, quer dizer, um presidente subversivo, um presidente que é contra a ordem pública, então nós não temos como resistir, aguentar esse nível de estresse institucional, inclusive por razões econômicas, os mercados estão respondendo, e não haverá reação que a economia precisa para voltar a gerar emprego, gerar renda, gerar estabilidade de preços, combater a inflação, não há condições, portanto, de prosseguir, e acho que o estágio atual na política é encontrar a melhor saída para que nós possamos nos lembrar do Bolsonaro.